Televidente Televidente Um caso que a capta bastante atenção E que nos Prometo contato Arriba e caso aqui Esta de casa aqui de Aruba Estava até neto para trás de Aruba Ben Que sejam bem na playa Estava até 28 de Ili Na 2015 Na momento que entera área para trás de Aruba Ben Que sejam bem na playa A lanta turpinta Que é o nome de Wancho Trump Pedofil Esta aqui Esta pone que nos faz entrevista Neste sitio Que entre outros, eu de Persona que estamos acusando de um ou outro caso De pedofil Estava até uma situação que Impactou na comunidade de Con Para sobrar A tata de jovens Que esta vítima de pedofil Começar uma campanha Formal Hacendo a vida de Família Trump Um impossível Para sobrar esta buscando justicia Para sobrar Uma quantidade de pintamento De diferentes partes De centro de Orangestad E outro distrito de Andilos Islas Esta outra parte de sua campanha A ver Despois de tanta pressão que eu vou oponir Wancho Trump esta será Mas o caso aqui Esta admitir De não acometer Esta visa de não acometer Nenhum acto de imoralidade Com a menora de edade Lá que nos escuta Mestre Cres de Juei Esta conta mas Arriba esta situação Para sobrar Para representar Wancho Trump Como defensa legal O que tem Vem caso aqui Prensa E tudo sorte de outra forma De media De uma roupa e atenção Na qual Eu quero avisar Do Sr. Trump Vem caso Eu quero avisar Que desde um princípio E tem a ver O Sr. Juan Trump A desmentir E está desmentir Que ele A comentar Abuso sexual Não que eu quero acusar de Juei Muito mais Que sei E não por visa Para sobrar Que o DJ Já está conhecendo Alguém vai passar O caso Vindilante Contra o seu tipo O caso Vindilante Proforma Durante o proforma O juiz Que está sentado A visa Que Uma peticão De uma banda de defesa Para que o Sr. Trump Vai liberar Aunque Que está Suspendo A detenção Pelo pronto O juiz Não vai de acordo Se ele avisa Que o Sr. Trump Que está detenido Que dê o caso Vindilante Que dê o seu juiz Que toma lugar Havia alguma prova De lante Que tem algum assunto Tipo sobre o mistério Mas está na altura E depois não vai de acordo Não vai de acordo Não vai de acordo Um caso Um caso De abuso sexual Sembra um caso Um pouco delicado Que um pouco Emoção E a pessoa Prefere de não dar Comentário E o conteúdo Do caso De acordo Na sala de corte Naturalmente Tudo o que tem Que é prudente Para o Sr. Trump Para o Sr. Trump 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 50 anos para dizer o que é sério, se não penetrar ou se penetrar e não mexer. 50 anos para dizer o que é sério. Não posso dizer o que é sério de um caso de abuso sexual. Em caso de abuso sexual, toda a acusação, eu quero considerar e querer crucificadamente como sério. Eu espero que vocês tenham ouvido tanto a banda de víctimas e de pessoas que estão detenidos. Senhor Legereiro, eu quero dizer que vocês tenham ouvido uma lévia, em média, como você não mencionou isso aí, a causa torta uma pressão ali para a autoridade para atuar dentro desse assunto aqui e, talvez, calma a situação de detenir o cliente? Você pode dizer que sempre a comunidade põe pressão, ou indignar para certas coisas, não é só isso, é pressão, e eu vou sentir muito forte do Ministério Público para atuar, e, as a matter of fact, eu vou sentir também, muito forte do Ministério Público que também está formando parte da nossa comunidade e a pressão ali está influenciada tanto a decisão do fiscal como a decisão do juiz. Um caso que não recebe atenção ali, um caso que não tem tanto custo a passar a ronda, naturalmente, o fiscal tem mais possibilidade para atuar, ou assim, maneira que você deseja, e o juiz também que tem um caso assim aqui, onde a pressão de parte do público está mais grande. O cliente, como você disse, terrorizou por algum tempo aqui? Está acolando o cabine de Londres? O cliente, como você disse, eu prometo que o trabalho detenido já tem quase um ano, porém, ele já se denuncia na polícia, e o outro lado, como você disse, o outro lado, já se corta contra ele, quando não está no lugar. o outro lado. O outro lado. O outro lado. Eu sei que no seu caso está me assinando. O acordo apontará na minha dor de juiz durante a proforma se não teme para a segurança de meu cliente se eu estiver aqui. Naturalmente, isso é uma consideração. Então, é uma consideração que eu prometo que o acordo seja detenido. E isso, naturalmente, é uma consideração depois do dia em que eu saio livre. Não me esqueça de esquecer. Um dia, toda pessoa, ou quase toda pessoa que eu estou detenida, saia livre e a vida está seguindo. A vida não acaba, pode ser detenido. A vida não acaba, pode ser recusado. Não pode passar um tempo em qualquer outra prisão. A vida está seguindo. E, naturalmente, as pessoas estão preocupadas com toda pessoa, o que acontece depois. Não estou guardando agora a fecha oficial que caso aqui eu estou tratando sobre o que acaba a vida em frente, de estilo proforma, pois vai ter outra fecha para tratamento total de casos aqui. Enquanto, quando eu acredito que eu aviso, a busca uma maneira acaba para a pessoa que tenha sua liberdade, mirando para desmentir qualquer acusação que tem dentro da sua direção. Se ela está aqui, se ou não, e que perigão tem para a sua vida, mirando que tem uma perseguição, basta pisar de parte de tata das criaturas, que tem que acusar de amigos com ela. Até com ela, o perigão é que está ocorrendo. Para nós não está muito claro, mas durante a temporada, nos dilantes, nos tratam de atender mais a gente e a situação que está andando para o que é caso aqui. Um viajo a mais, saindo de uma vista completa, arriba o que é caso de Wancho Trump, que não será, no momento, como sospeito de acusação de pedofilia. E nesse caso, aqui também, de diferentes ocasiões, tata das criaturas de que você vai ter um apontamento para o nosso saldo, em que direção, em que direção, essa que está bem, continuar com o pedofil, para o nosso que está pendente para a sovra polícia, também investigando e partindo. Um viajo a mais, o camarógrafo do canal Jau, na Rospitandrade para Telenoticia.